Música O Ministério da Educação sinaliza com a ampliação do curso de Medicina da Universidade Federal do Acre. A medida beneficiará estudantes da região do Vale do Juruá. O aumento de vagas para o curso de Medicina da Universidade Federal do Acre atende solicitação do governador Tião Viana e essa possibilidade foi confirmada na tarde de ontem ao governador e ao senador Aníbal Diniz pela Secretaria Executiva do Ministério da Educação. A proposta do governo é dobrar a quantidade de vagas no curso e estendê-lo para a comunidade acadêmica da região do Vale do Juruá ofertando vagas em Cruzeiro do Sul. Nós temos o compromisso de que para 2014 teremos 40 vagas a mais de Medicina na UFAC e para 2016 teremos outras 40 vagas também para o Vale do Juruá que é uma reivindicação antiga nossa aqui junto ao Ministério da Educação e que conta com o apoio da UFAC. A partir de janeiro, fevereiro de 2014 já o vestibular. No MEC foi solicitado também a autorização para que a aquisição de móveis escolares seja feita a partir de agora no próprio Estado, através do Polo Moveleiro de Rio Branco. A medida, se autorizada, representará um investimento inicial da ordem de 4 milhões de reais.